Taca a sua, aonde? Essa dona oncinha aí, não manda porra nenhuma Não responda É o senhor Madruga, igualzinho Taca a chinela Se controla, não é desequilibrada Não, pior que a Alessandra até esqueceu Ela tava preparando uma surpresa e ela esqueceu Ainda bem, porque hoje não é dia de dílogos Eu vou me embora, esse filme é de chacanagem Vamos lá, vamos para um review mais fantástico da internet O review que vocês, espera que vocês assistem semanalmente O review que você fica ouvindo, fuleando, falar, 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 falar Aí ele faz uma sessão de terapia e depois vira uma série Mas é, tem que ser isso, senão é só dois caras tomando breja, velho Mas qual o problema é de ser dois caras tomando breja? Pô, beber breja, o cara vai assistir o bar Já foi assistir o bar? Você trabalha em bar, você fica assistindo o pessoal bebendo Que coisa chata, mano Mas ninguém faz teste cego no bar Então, por isso que esse review é interessante Por isso que tem as mesmas histórias Eu sou um cara vivido Magrelo, mas vivido Bom, não esqueça de apoiar a gente Então, ajude a gente a chegar aí A terceira breja Dona Onça A produção vai trazer aqui uma cerveja E a gente vai degustar sem saber nada, nada sobre ela Acabou de descer para a cabeça uma cerveja ali Ela está descontando a raiva aí Ela sabrou uma breja Ela sabrou uma breja Sabrou no dente de sábio dela Olha, hein O senhor está pidadista Essa foi rápida Saúde Saúde Olha Senti muita coisa Não, você não está sentindo? Então sente De novo? Então sente Agora veio Então sente bem fundo Agora veio descascada Vem descascada? Você gosta? Você prefere quando descasca? A banana Para com essas piadinhas de ICB, cara Ele gosta tanto de banana Que ele vê até de amarelo Tem até o macaquinho aqui Tem até o macaquinho Macaco que é banana? Macaco que é banana Olha só Mas está até um pouco artificial De tanta banana É que é banana demais Bobogano Sabe aquelas balinhas de amêndoa De festa chique que eu tinha? Que era uma amêndoa Só que ela vinha recheada Um negócio mais duro É, branco assim Meio perolado Sei Que tinha esse gosto de essência de amêndoa A famosa bala quebra-dente É, não vai me morder Cara, é banana com amêndoa Não é possível, cara Enquantozinho Lembra um pouco, meu amor Lembra um pouco Era docinho de casamento chique, mano Que eu fui uma ou duas vezes só Parece que é uma vice que deu uma Viajada Deu uma viajada E formou uma capa de pérola em volta É, uma vice do fundo do mar Caralho, mano Que estranho Eu nunca vi uma brecha que tinha esse sabor Cara, está gostosa Mas eu acho que tem Banda de chique pra caralho É, você tem a impressão que eu tenho Essa cerveja foi Tem refermentação na garrafa E ela viajou Por altas temperaturas Não, é Não sei se é garrafa Deve ser garrafa grande Mas E aí por ter Vindo Vendo navio no fundo do mar Pegou aquele sol Navio no fundo Ele se chama submarino, cara Navio que anda debaixo da água É submarino Não, navio fantasma Aquele do Piratas do Caribe Como é que chama Aquele que o navio Vai por baixo da água O Pérola Negra É o Pérola Negra É, então É o Pérola Negra Enfim Eu acho que ela deu uma bela refermentada Ou pode ser uma vice com alguma coisa A vice com amêndoas A vice com a cara da riqueza Que amêndoa não é Snack de bar Não é snack de bar E nem pra jogar em cerveja Não é uma porção de amêndoa Você não vai abrir O cara jogou macadamias, né Tipo O cara tem que ser muito rico Muito cara da riqueza Pra jogar macadamias numa cerveja Mas agora pensando em nota Eu não sei nem o que pensar Ah, vou dar uma aqui Porque ela não é uma vice muito boa Tipo, muito foda Perto das outras que a gente tomou Perto da Vitvice A Vitvice da Holanda Tava fantástica Acho que tá boa Acho que tá legal É interessante Mas eu não sei se é de propósito isso Isso que me deixa Vamos descobrir depois Eu não sei se é de propósito Vamos ver cenas do próximo Tem 3.7 Eu gostei da cerveja Tomara que o rótulo faça just Que seja uma Que seja uma vice Que da última vez era uma 20 É, os caras tão enganando nós Leandro Ó Ah tá Chocolate branco É uma vice beer com chocolate branco Agora fez todo sentido E a gente chegou Próximo Muito próximo Tem amêndoa mais chocolate Tem amêndoa que lembra Um laca Lembra É verdade Cara, bem feita a brejinha Eles usam um extrato natural de cacau Nossa cara, agora toma É chocolate branco mesmo Parece que tá tomando Uma vice com chocolate branco Mano, você derreteu o chocolate A calda dele E colocou numa breja Pãozinho o chocolate branco Beleza Mas é tão interessante assim É curioso Achei legal a experiência É curioso Eu gosto de chocolate em outras brejas O Clube do Malte ele tá fazendo umas doideiras Né mano Cara, é isso aqui Inclusive foi do Clube do Malte Na descrição a gente tem pra você assinar o Clube do Malte Ajuda o canal Eles fazem uns experimentos com estilo e ações Mas tudo bem equilibrado Sem cerveja que é só fruta Exatamente É só isso Você pega o estilo básico e você pega o ingrediente exótico Isso ficou delicado Deu pra saber que era uma vice E o rótulo tá chique pra caralho A cara da riqueza Dá pra colocar em cima da mesa Lá Do lugar do doce Do lado da pilha de ferrari rochês É verdade E o garçom tem luvas brancas É que eu não sou bom de cozinha Mas os caras Tem gente que faz né Doce com cerveja Cogira la biaia Então E se tu pegar Em vez de usar uma stout Pra fazer um brigadeiro E usar isso aqui Nossa senhora do caralho Porque todo mundo usa Guinness Nunca vi É O cara faz curso de culinária E vai se pôr cerveja Não tem que ser Guinness Tudo é Guinness Cara tem tanta cerveja legal E essa cara Pra você fazer um Como é aquele chocolate derretido Como é que chama? Fundir Não Pra usar em sobremesa Calda Tem um nome chique Meio francês lá Tipo Tipo Creme de parcerie Hã? Glacê Creme de parcerie Não É outro nome caralho Não sei cara Quando você derrete o chocolate Você faz a calda dele Com chocolate Faz o banho maria Lá tem um nome pra isso Tá Coloca aí na descrição Que a gente não sabe o nome Se tem alguém Comentário Como a gente tá num clima chique Quando você vai lá na boticário E você vai lá experimentar o seu perfume Aí não tem aquele Experimentadorzinho Amostra grátis assim Pra você provar Então pensando nisso Senhores Vocês vão ter Uma amostra grátis Você fez uma volta Puta Que pariu Que volta A volta pra falar que Vem sentar a mesa Dona Onça Amostra grátis aí Só pra vocês sentirem o drama E pra dificultar a situação A Dona Onça também não sabe Nem a gente sabe O que a gente vai tomar hoje Então a breja com a Dona Onça Será uma breja De medinho Aquelas dos Estados Unidos Que o cara não pode ver O que que é Porque senão vai preso E aí Dona Onça vai escolher Qual é a breja Vai Nossa Olha a cara de medo Vem pertinho Vem pertinho Assim ó Vem pertinho Conhece a Felícia Ela aperta a gente Que nem a filha Que isso Fazer um stories aqui Nesse momento aqui Por mais que vaze Na gravação Começa aí Vamos escolher aí Só deixa eu Como eu não sei Nenhuma das brejas Posso eu escolher Claro Tá bom Nem a Lê Nem eu Nem você Olha Peraí Desgraça Peraí Não tá chegando Então já está aqui Dona Onça Seu bigode Seu madruga Vamos lá Eu vou selecionar Vocês não vão falar nada Eu vou pegar Essa daqui E a gente Cadê o abridor? O abridor? Ah não O abridor Tem que sair de novo Esse não é flip top O que é flip top? Vai Cadê o abridor? Olha Não puxe Não dá pra ver aqui A gente não sabe A gente não pode saber Como é que você serve? Assim ó Virando assim Isso é Virando assim Olha esse serviço Eu fico de ponta cabeça E se chacoalhando Assim ó Olha esse serviço Vai caramba Olha esse serviço Nossa senhora Isso é Mano Se abrir Eu não for Você não mostra o milha Você é um só melhor Eu tô segurando assim Pra não mostrar o rótulo Pra não ver Mas não dá pra ver Tá tampado A parte de cima não Pronto Esconde a garrafa Vou deixar ali Cheers Nossa que cheiro de onça Nossa Que cheiro de malzibir Cheiro de onça Porque você tá aqui Caralho Você entendeu Todo mundo entendeu A piada Eu não tô fedendo Não Tô brincando Não tem o cheiro de chope de vinho? Vai Vamos lá Vai foca Foca Que chope de vinho Sinto o cheiro de chope de vinho Nossa Não é cheiro de chocolate Chocolate Chocolate? Nossa pra caralho Cacau Né Mas Manteiga de cacau Pra mim tem cheiro de lager Eu não tô pegando o caralho Que você falou Ainda você não pegou o caralho? Tá bom Aqui que eu vou Ô não Eu tô Tinha fora dessa Não Isso aqui Olha Não é sério Será que É porque a outra tava E o que? Ih O meu ficou com o cheiro Da outra cerveja Eu tô sentindo o cheiro de cacau Nossa Não tem nada a ver Ela não lavou esse copo direito Nossa Denúncia Eu não tenho culpa Que a cerveja é super cheirosa E muito gostosa Porque eu tomei Eu gostei muito É Fora que a cerveja Não Vamos lá Foca Fora que esse chocolate Era da outra cervejada Da Staud Repetida Vai 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 Analisa a breja Não Não era Era da anterior Que eu acabei de Vocês naquela hora De tomar de chocolate branco? Sim Caralho Tá gostosa cara Parece ser um Peraí Deixa eu tomar Deixa eu cheirar outra coisa Não não Precisa zerar Isso é uma dica séria Você quer zerar o seu paladar O seu aroma Você vem E cheira a sua pele Cheira uma ossa Que cheiro gostoso Cheira uma ossa Cara É uma malvebir Não é Ela não tem adocicada Tem Não tem cara Não é doce Igual uma Brahma Malvebir Tá parecendo uma Uma chuvada Não tem gosto De malvebir Ela não Ela não Tem adocicado Ela tem Parece ser uma Lager Não É uma dark lager Mas pra mim é doce É É uma dark lager Isso Mas pra mim é doce Ela tem um adocicado Mas é Bem pouco O malvebir Os caras carregam demais O açúcar Fica enjoativo Ela chega a ficar até mais O corpo dela é mais Tá bem de boa Bem de boa E ela tá melhor Que aquela dark lager da Brahma Te achou? Eu gostei mais da Brahma Eu achei bem melhor Essa aí não tá oxidada Como da Brahma Eu provei a dark lager da Brahma Eu comei mais Eu achei muito doce Essa Eu achei convidativa Mas essa aqui Você Comendo com alguma Massa não Massa Ficaria pesada Mas uma coisa mais salgadinha Ela daria um Conta muito legal Cadê o apagador? Ela fica muito Com torcida Com Sabe o que caberia bem? A Barza Que tá isso aqui Sabe o que caberia bem? Um amendoim Daqueles amendoim Que tem a casa A minha lusa é especial Ela tem uma A crosta Ah Você me deu isso aqui Nossa Em vez de me dar um apagador Ai gente Não vai dar certo isso Tá muito suruba É você Suruba não Suruba não Suruba é mais de Mais de três pessoas Como é que é Isso aqui Não é nada Como que chama? Não é nada Você vai dar ideia Para os caras ficarem comentando Porra nenhuma Isso aqui eu vou broxar Isso sim Ficou brava Isso aqui é broxismo Nossa Eu não sei dar nota Gente Isso é tudo muito novo Para mim Você vai acostumar É A nota foi dada Porque o Leandro Sempre copia Então Vai Vira as lousas Para não ver Você já deu nota aí? Não consegui Então dá nota Só falta você Agora só falta você Agora só falta Ai meu Deus Bora Já foi? É Que duro aí 3,5 3,8 2,4 2,4 Eu não sou bom de matemática Para fazer a média Mas Foi razoável Razoável Vamos descobrir o que é O que é? O que é? Black É um pouco mais adocicado É isso É uma mouse beer Só que é uma mouse beer Com menos do sono A gente está acostumado Com mouse beer É uma mouse beer boa É uma mouse beer Que faz um pouco de sentido Se é que mouse beer Faz sentido Aqui está com o Dark American Lager Pode ser Não É isso É uma Dark American Lager É uma American Lager Uma Standard Lager Seria isso Porque deve ser BJCP E colocou um pink a beer Só que em menores quantidades Nossa Não Não colocou a pink a beer Ela tem uma Eu fico tão É um caçador de relíquias Se você tomar uma Black Princess Que está boa Parece uma descoberta É uma descoberta Você tomou a Vaz Outro dia ainda? Então É uma grata descoberta Ela tem uma Bem leve Acidez Que ela fica No final No after Para mim ficou Bem leve Mas é Mais da carbonatação Ela tem uma doscada Uma doscada Na medida certa Que combina Eu acho que é Uma mouse beer Mais uma mouse beer Elegante Session Com o dulçor Que deveria ser Não o que a gente Toma no mercado Não o dulçor brasileiro É um mouse beer Que eu tomaria Por exemplo Ah essa está gostosa Deixa eu tomar essa Com cheiro de chocolate Vamos ver Daí combina mais ainda Muito bom Muito bom É Fica só o cheiro Não foi para o paladar O cheiro de copo Mal lavado Se você já tomou Vai lá para você Leandro Para de treta Conversa na câmera Nossa Se você já tomou Dê sua opinião Eu gostei dela Apesar de ser Mouse beer Não é o estilo Que eu mais gosto Mas achei Cara Entrega Se isso for mouse beer É a melhor mouse beer Que eu já tomei Chivite não é Porque falta chocolate Falta café Falta várias notas Mas ela é uma Ela é uma Chivite seca Não é doce E ela não está oxidada Isso é importante Mas claro que eles vão colocar mouse beer Porque mouse beer já tem um puta preconceito Se colocar mouse beer nessa porra Tem preconceito e mercado ao mesmo tempo É É muito louco isso Chega lá Eu gostei Eu gostei Eu achei legal É uma boa opção Fico feliz Seguramente Para quem não Nossa Eu estou cavando a minha cova Me ajuda Estou cavando a minha cova E à toa Você não queria que eu participasse dessa merda Vocês não queriam Eu estou aqui Agora você vai ficar me zoando Eu quero ver Quando caiu uma sour É troll Você acabou de chegar na sala A gente está nessa cela aqui faz tempo Nessa cela Nessa cela aqui Você tem que zoar Vai, para Vai 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 É isso É isso Quer ver a dona onça Mais vídeos Só uma máscara grátis Participando aqui com o programa Causando essa caralho aqui Então apoia Entra no primeiro link na descrição Que tem o apoia-se E daí a gente Deixa eu fazer o bigodinho da onça Deixa eu fazer o bigodinho da onça Vai, vai A gente precisa ver essas coisas feias Essas intimidades feias Aí, Leandro Um momento aqui Vai, vai, vai Eu sou vela Porra nenhuma daqui Vou desligar a câmera Vai É isso Apoia-se Você quer me ver aqui? Eu estou louca Você sentiu que eu tirei Deixa eu ver só as opções que a gente tinha Quem sabe eu irá um pouco melhor, né? O que é? Boraccia Olha, isso Isso aqui, ó É quase um estilo exercido Porque É A Young IPA A gente tomou uma lata dela Na dama? Era outra Não era triple IPA? Era surf, né? Era surf alguma coisa Essa aqui é outra Essa é mais jovem Olha Vai sair Vai sair Nos próximos programas A gente não vai saber quando Nem eu vou saber É isso aí Então vocês querem me ver aqui Enchendo mais o saco dessas duas porcaria? Então apoia-se aí, ó Acessa aqui Faça parte desses nomezinhos Que estão subindo E Nossa, que babaca Tchau, tchau Tchau Vai embora Pode ir embora Vai igualadinha de mouse e beira aí Pra todo mundo Sim Pra Pra Tchau